Tem o que falar, às vezes eles acontecem antes mesmo de começarem as partidas Esse é o Arrocha Funk Depois do Arrocha Funk, teremos o hino do Rio Grande do Sul Também pode acontecer do celular tocar na hora do hino nacional Já esse jogador aí errou o gol, mas acertou outra coisa E sabe quando o torcedor chama mais atenção que a partida? Esse cara aí invadiu o campo, resolveu ensinar ao goleiro como se defendia Já outros torcedores chamam a atenção sem nem entrar em campo Nem as conversas mais absurdas de jogadores escapam das câmeras Davison é outra figuraça do futebol brasileiro E gosta de provocar os rivais como poucos Ele é calvo? É calvo doido? Quem é o jogador de futebol brasileiro famoso, bom e que é assumido gay? Tem algum? Porque eu sinto que esse esporte ninguém assume que é gay Eu tenho muitos gays Não tem Caraca, então Tá cheio de Dentro do armário, não é? Caraca Já esse torcedor ficou famoso na internet Por se parecer uma mini Dilma Atrasados Contra o Grêmio Pode parecer a Dilma mesmo E não tem jeito Criança é sincera mesmo Obrigado Subi o seu motor do ar E vou te dizer uma coisa A tendência do Mano é caminhar pra jogar com esse tripé Que tá jogando O Gandula tava chamando tanta atenção fora de campo Que o narrador não se aguentou Bem apertado O São Paulo recupera a poste de bola Não quero pegar no pé O Gandula caiu agora Vem pro Rafinha O Mbapp é gay, não é? O Gandula O Gandula furou Outro momento que o narrador chamou a atenção Foi nesse chute aí Vem pra entrada na área E daí não adianta chutar não É gol! Abitou! Mais um momento inusitado Foi quando o Aleph Manga comemorou o gol pra torcida Só que a arquibancada tava vazia E se não bastasse Um torcedor invadiu o campo Dessa vez até a tropa de choque Resolveu pisar no gramado Cara, não vai ninguém tirar esse cara do campo? Nossa É brincadeira Cadê a segurança? Cadê o policiamento? Ele já puxou o celular pra fazer um selfie Ele foi reclamar com ato Ele entrou pra... Mas pior que esse cara aqui Parece um jogador de futebol Acabou de ganhar uma partida Tirou a camisa comemorando Ele parece mais um jogador De futebol mesmo de fato Do que um torcedor Ele já puxou o celular Pra fazer um selfie Ele foi reclamar com ato Ele entrou pra abraçar ninguém Ele entrou pra reclamar Gente, calma Desculpa Eu tenho que posar de novo Olha essa abertura Essa cratera Na cabeça do cara Caramba, mano Como eu queria ser eu do passado Eu não ficava notando Calvície dos homens Hoje em dia eu noto demais Foi reclamar com ato Ele entrou pra abraçar ninguém Ele entrou pra reclamar Tá indo isso Pô Aí com todo carinho, gente Eu não posso Pensar nessas coisas Agora o policial Começa se deslocar aqui Pra dentro do campo também Que também não precisa disso Tudo errado, Luiz Pô, olha lá Desculpa, essa é uma imagem Patética Os policiais estão perdidos Gente, tá de homem calvo O juiz mandando os policiais saírem de campo Os policiais entrando em campo Que bagunça, Luiz Nossa, essa é uma tropa do 8 de janeiro Inútil Olha isso, fica olhando Depois do cara invadir o campo Olha isso, perdido Dá o gramado inteiro Ficar no campo Quanto tempo quis Aí Os policiais passam a entrar em campo Pra fazer uma cena Outro momento hilário Foi a resenha entre o Luciano e o Fernando Diniz De Fluminense Olha lá Tanto é que estão conversando Olha lá O Fernando Diniz é uma figura só na imagem Se você não conseguir ler o lábio E eles têm um relacionamento bom Olha lá O Luciano jogou água nele agora Estamos mostrando Quem também protagonizou um lance e tanto Foi o goleiro Clayton Na hora de bater o tiro de meta Ele tomou distância Mas esqueceu de olhar onde estava pisando E tropeçou na placa de publicidade Já Emerson Sheik resolveu dar um chega pra lá no juiz Que tava na frente dele Que beleza E aí, Juizão Foi driblado Foi empurrado Vem lá de novo, ó A gente já tá acostumado a ver cachorros que invadiram o gramado Só que esse aí não era um cachorro qualquer Era um... Pera, tá acostumado? É comum em futebol profissional um cachorro invadir? Um cão policial Policial Certo, tem pouco que eu vejo Espera acabar isso aqui Campo Ah, ele queria ir na bola Aí fez a festa da galera Melhor em campo Melhor em campo Quero ver alguém tomar a bola aí E se você pensa que já viu de tudo Na série B Quem invadiu o campo foi um gambá Já viu muito cachorro em jogo de libertadores No Brasil tem gambá Gambá você nunca viu no campo Gambá só na série B Se alguém colocou, mano Não tem como ele ter precedido naturalmente Alguém colocou certeza Outro animal que invadiu o campo foi o tutuba Mascote do ferroviário O árbitro Léo Simão fez assim, ó Movimento de quem tá mandando mais cedo pro chover alguém, hein Pra baixinho E era o mascote Sim, ele expulsou o tutuba O tubarão do ferroviário Na súmula O árbitro anotou que a exclusão Foi por conta da invasão de campo Por parte do mascote coral Levantou o torcedor na arquibancada Como sempre faz Feliz ano novo E aí Foi pra bandeira de escanteio É Pisou ali no campo, né Entrou realmente no campo Mas Entrou só um pouquinho Não era caso pra amarelo, não, seu juiz? Se o jogo é com portões E tem uma placa escrito Luiz Marcelo Gabriel Ele é patrocinador? Entrou só um pouquinho Não era caso pra amarelo, não, seu juiz? Se o jogo é com portões fechados Tem torcedor que sempre arruma um jeito de cornetar Advogado? Caralho Tem um 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 megafone Exatamente isso Do prédio lá Deve tá lá no prédio Com um megafone Nossa, que esporte de primatas Com todo respeito aí, mano É o Brasil, né Olha lá Chinelão, hein No futebol brasileiro Até os maqueiros Passam dos limites Pera, desculpa A bunda do cara Não tá no rosto Do cara não No futebol Brasileiro É assim que ele Até os maqueiros Passam dos limites E aí de novo Os maqueiros Acabam Protagonizando Um lance Sui generis Já esse outro maqueiro Bateu boca com o juiz E entrou em campo Revoltado Olha lá O maqueiro ali Até Reclamando Será que ele tá reclamando Com o Arthur Tá discutindo ali Com o Jean Pierre Tá bravo, hein Olha lá Dedo em rosto e tudo Ali nessa discussão Teve dedo no rosto e tudo Reimbra Tá muito bravo ali E o maqueiro Pô, o futebol exala Masculinidade, né, cara Desculpa, hein, rapaz Que isso Rapaz Olha o que fez o maqueiro A luz do estádio acabar No meio do ataque do adversário Só no nosso futebol mesmo Já roubou a bola amaral Armado contra-ataque no CSE Escancarado Apagaram a luz Caiu a luz O Jefferson defendeu Mas não tem luz no Arruda Ele não ia fazer esse gol Mesmo com luz Quando o areio tá com pressa Às vezes pode acontecer lances como esse Tudo estava dando certo Até que a pressa traiu Júlio César Na afobação de repor logo a bola O goleiro acertou a cabeça de Fabinho Mas isso é culpa do... Ai, deu gol contra ainda Gol contra do meio do Flamengo A torcida do Bahia agradeceu Mais uma cena inusitada Foi quando esse árbitro fez xixi em campo O Dendes não teve vergonha nenhuma Mas ali no meio-campo mesmo Antes da bola rolar Esqueceu que a gente tava filmando, Dendes O jogo passou no Sport TV E tudo rápido Mas pra ter feito isso, bicho Deve ter... E o pior Ainda foi lá Se hidratado muito Dá um soquinho na mão do Marcelo Rangel O goleiro do Goiás Após o jogo Foi esclarecido que ele tinha incontinência urinária E não tinha tomado seu remédio Então tá tudo certo Segue o jogo A jogada ensaiada quando dá certo É incrível Mas quando dá errado... Eu não sabia que tinha remédio, mano Que tem pessoas que espontaneamente Ficam mijando a qualquer lugar Eu sei que existe essa doença Mas a gente sabia que era desse jeito A Pinto Juiz começa as emoções do primeiro tempo E o Páscoo tem jogada ensaiada Meu pai Nossa Nossa, uma vergonha A jogada ensaiada Olha a jogada ensaiada O remédio retardo de ejaculação Pior do que essa jogada ensaiada Só esse escanteio aí Parou-se-xetina Recarda muito a ejaculação, mano Parou-se-xetina Vai ser gozar, mano Depois de muito tempo Pode confiar Pega o parou-se-xetina A gente tá revendo aqui o escanteio A bizarrice na cobrança de escanteio Atrapalha o prazer Acho que não Esse é da tos, mano Que infraestrutura boa, hein Aqui no Josué Anônio A trave caiu junto com o jogador da equipe do Criciúma Eu Nem a bandeirinha conseguiu escapar de aparecer na nossa lista A equipe teve menos culpa em relação a isso Por problemas de Fora do campo O Cbf não organizou a competição O clipe dos três acabou organizando Pera Guaravita Fora do campo O Cbf não organizou a competição O clipe dos três acabou organizando Caiu É famoso, né Caiu a bandeirinha Caiu a bandeira Caiu a bandeira Caiu a bandeira Caiu a bandeira Saiu Já tinha saído E o Pipico O Pipico Ela deu uma risadinha ainda A imagem fala por si só E na sua tela Tá passando a parte um Com outros momentos Que o futebol brasileiro passa A gente já viu isso aqui do beijo Deixa eu ver o Dona Ediara mandou aqui Esse esporte ele exala muito Muita masculinidade, mano Eu me sinto até gay assistindo isso, cara